Este vídeo é uma produção original Bentley, versão em português da V. Ferraz. Agora que temos nossa célula criada e devidamente restringida, precisamos identificar quais partes das células são vistas em diferentes orientações de visualização. Isso é conhecido como apresentação nomeada, Named Presentation. Em seguida, precisamos identificar o perfurador e adicionar alguns pontos extras de colocação da célula. Vamos mudar para a aba Content e selecionar a ferramenta Named Presentation. Na caixa de diálogo, você pode ver que várias visualizações padrão estão listadas. Model indica qualquer tipo de vista com uma câmera ou qualquer vista isométrica padrão. As outras são as vistas padrão superior, inferior, esquerda, direita, frontal e traseira. O que faremos é indicar quais elementos devem estar visíveis em cada visualização. Para este tipo de célula, queremos que a simbologia 2D seja visível nas vistas superior e inferior, e o modelo 3D visível em todas as outras vistas. Vamos começar selecionando os elementos que formam o modelo 3D. Uma maneira simples de fazer isso é usar a ferramenta de seleção e expandi-la para que você possa selecionar elementos com base em sua cor. Selecione todos os elementos por cores aqui. Uma vez selecionado, selecione a opção Modify na caixa de diálogo. No menu Pop-up, selecione as vistas onde deseja que esses elementos sejam exibidos. Model Esquerda, direita Em seguida, selecione todos os elementos verdes para selecionar toda a simbologia 2D. Novamente, selecione Modify. Neste momento, basta selecionar as visualizações superior, top e inferior button. Isso configura a apresentação nomeada. Agora podemos passar para a aba Perfurators. Selecione o botão Adicionar para adicionar um perfurador. Observe que a opção Ocutar perfurador após a colocação está marcada. Isso oculta o perfurador depois que a célula é colocada no modelo. Agora, simplesmente selecionamos o sólido perfurador criado anteriormente. Em seguida, selecionaremos a aba Placement Points. Por padrão, haverá um ponto de posicionamento na origem da célula, mas podemos adicionar pontos de posicionamento extras vinculados à geometria desta célula conforme necessário. Por exemplo, poderemos adicionar pontos de posicionamento em cada lado do tampo da pia no plano do balcão. Selecione o botão Adicionar. Observe as diferentes opções de posicionamento do diálogo. Eles determinam como o ponto é associado à célula. Selecione a primeira opção que associa o ponto a um objeto na célula. Coloque o primeiro ponto de colocação no canto esquerdo da superfície inferior da borda da pia. Depois no ponto médio. E depois à direita. Agora a célula está completa e pode ser colocada em qualquer modelo usando a ferramenta PlaceCell. No entanto, se você deseja adicionar dados a esta célula para que ela possa ser colocada como objeto e que apareça em lista, você precisará adicioná-la ao sistema de Data Group. Se você achou este vídeo útil, por favor, dê um like. Se você quiser ver mais vídeos deste tipo, considere se inscrever em nosso canal. Obrigado e até a próxima.